Poeira, sol e mormada Alarmou-se o arzelino Porque diabos o salino Puxava a ponta da tropa De pé descalço a canhota Esganchada pra descanso Deixou as cruz do tostado E voltou pra dentro da bota O capataz prevenido Iniciou um apoio lento Num timbre de voz de vento Que não convinha gritar A apionada sabia Que a força daquele canto Ordenava em acalanto Progado não estourar Não me deixa rei o trouxo Um olho na cavalhada O outro na cachorrada Os guias já vão formar Do lado vai o coleira O outro a cadela ouveira Se formarem pelos canto Carece de se cuidar Não me deixa rei o trouxo Um olho na cavalhada O outro na cachorrada Os guias já vão formar Do lado vai o coleira O outro a cadela ouveira Se formarem pelos canto Carece de se cuidar Aquele macho salino Espantou o arzilino Que era touro de culatra Na ponta perrando o roco O focinho como um louco Farejando uma desgraça E o faro daquele touro Nunca vira se enganar Se for a onça ou aguada Só sabia o velho touro Já sem perigo de estouro Dispersou a cachorrada Até o baio coleira E o tostado frente aberta Com salino na culatra Voltaram ao tranco de troca Não me deixa rei o trouxo Um olho na cavalhada O outro na cachorrada Os guias já vão formar Do lado vai o coleira Do outro a cadela ouveira Se formarem pelos canto Carece de se cuidar Não me deixa rei o trouxo Um olho na cavalhada O outro na cachorrada Os guias já vão formar Do lado vai o coleira Do outro a cadela ouveira Se formarem pelos canto Carece de se cuidar Carece de se cuidar Carece de se cuidar Muitos vieram dizendo Ele está contente Parece que assim conseguiu Dar um jeito na situação Ele vivia calado Fez com que a vida parasse De lhe dar motivos E desse afinal Uma lição Hoje afinal Desconfiar E me dar notícia Parece que o povo Parou de pedir Sua opinião Era um cara diferente Fez sorrir toda essa gente Mas hoje não vê o motivo Nem dar satisfação Mas foi ao longo do tempo Por muitos caminhos Errados Mais do que alguém Possa suportar Seu coração desorbeiro Faz com que chore primeiro E no final Volte tudo pro lugar Muitos vieram dizendo Ele está contente Parece que assim conseguiu Dar um jeito na situação Ele vivia calado Fez com que a vida parasse De lhe dar motivos E desse afinal Uma lição Hoje afinal Desconfiar E me dá notícia Parece que o povo Parou de pedir Sua opinião Era um cara diferente Eu sorri toda essa gente Mas hoje não deu o motivo Em dar satisfação Mas foi ao longo do tempo Muitos caminhos errados Mais do que alguém Possa suportar Seu coração desorbeiro Faz com que chore primeiro E no final Volte tudo pro lugar E no final Não génial De ser contente Da sinal E no final A sinal De ser contente A sinal Muitos caminhos errados Muitos caminhos errados Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vim, eu vim, eu vim amar, amor, eu vim, eu vim, na vida o coração, só vive quando é par, além do que é possível, amar. Obrigado. Meu parceiro, o homem é da natureza, cria da imagem de Deus, porque com tanta frieza, mata o que é parte dos seus. Não quero só motores, roncando mais que um bochil, eu quero é chuva de flores, caindo ao leito de um rio. Cuida até nossos e fruto, pra os nossos filhos não faltar, por isso que eu canto e luto, em nome de Gaiga. Mica, 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 caia, 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 Mica, Mica, não deixe a vida sem a Mica, 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 caia, não caia, na onda de que a natureza não vai se acabar. Olha a atmosfera, a fumaça que sufoca, cuida ambiente e espera, que terá vida em troca. Olha pras cores do óleo, e sobre os mares flutua, o dia será nos olhos só os matizes da lua. E o canto das aves na pauta, é o sonho vingando em flor, o verde por certo faz falta, é mais que esperança na dor. É mais que esperança na dor, o verde por certo faz falta, é o sonho vingando em flor, o canto das aves faz falta. Mica, 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 em nome da terra meu samba vai tocar. Rincão, rincão, caia, caia, caia Rincão, em nomes da terra meu samba vai tocar Rincão, rincão, caia, caia, caia Rincão, rincão, não deixe a vida senha Rincão, rincão, caia, não, não caia Na onda de que a natureza não vai se acabar Eu resolvi andar na contramão de tudo De tudo que me faz ficar igual a tudo Deixei de ver novela para ler um livro Saí da internet pra falar ao vivo Troquei a Coca-Cola por um suco in natura O açúcar refinado pela rapadura Troquei a Rede Globo pela TV Cultura Enquanto todos acham que eu vou, eu fico Troquei Porto Seguro pelo São Francisco Eu vou andar a pé, não quero ir de carro Troquei Roberto Carlos por Sérgio Sampaio Eu vou pensar nos outros muito mais que em mim Eu vou cuidar da horta em vez do capim Deixei de ver Faustão para ver o boldrim Eu vou medir a fé pelo conhecimento A beleza que eu gosto é a que vem de dentro Prefiro arrasta-peca e festa de peão Dois pássaros voando do que um na mão Troquei o analgésico pelo chá caseiro O Barcelona pelo América Mineiro Só não troco a consciência por nenhum dinheiro Eu resolvi andar na contramão de tudo De tudo que me faz ficar igual a tudo Deixei de ver novela para ler um livro Saí da internet pra falar ao vivo Troquei a Coca-Cola por suco in natura O açúcar refinado pela rapadura Troquei a Rede Globo pela TV Cultura Enquanto todos acham que eu vou, eu fico Troquei porto seguro pelo São Francisco Eu vou andar a pé, não quero ir de carro Troquei Roberto Carlos por Sérgio Sampaio Eu vou pensar nos outros muito mais que em mim Eu vou cuidar da horta em vez do capim Deixei de ver Faustão para ver o dovinho Eu vou medir a fé pelo conhecimento A beleza que eu gosto é a que vem de dentro Prefiro arrasta, pega e festa de pião Dois pássaros voando do que um na mão Troquei o analgésio pelo chá caseiro O Barcelona pelo América Mineiro Só não troco a consciência Por nenhum dinheiro Dois pássaros voando do que um na mão Acredito no bem e na força da vida No largo abraço que entrego ao amigo No rumo dos passos vencendo distância No sonho de moço que trago comigo Acredito na luz que me traz a canção No jeito tranquilo de ser e falar No céu do rincão que perdeu uma estrela Mas eu encontrei e chamo de olhar Reparto os dias com quem vale a pena Que o tempo é regado precioso e bendito Na paz do amor que sempre renasce Na alma e bondade também acredito Na alma e bondade também acredito Acredito que a gente tem uma missão Por ela nascemos e vamos viver Crer na coragem me dá esperança Ensemear a verdade e o bem querer Acredito que nunca estamos sozinhos E que me completo em quem me quer bem Renasso pra o sol de um novo dia Com toda a magia que a fé sempre tem Reparto os dias com quem vale a pena Reparto os dias com quem vale a pena Que o tempo é regalo precioso e bendito Na paz do amor que sempre renasce Na paz do amor que sempre renasce Na alma e bondade também acredito Na alma e bondade também acredito Reparto os dias com quem vale a pena Reparto os dias com quem vale a pena Que o tempo é regalo precioso e bendito Reparto os dias com quem vale a pena Na paz do amor que sempre renasce Na alma e bondade também acredito 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 Na alma e bondade também 듣ito Vâgete também ajudou azens A alma e bondade também Para a Kate au Veracanã A alma e bondade tambémringelo Amém. 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 Devam ver. Depois que pego a escrever. Ovelha não é pra marmar, é pra esquecer. E não tem. Devam ver. Depois que pego a escrever. Ovelha não é pra marmar, é pra esquecer. Se de pronto canto, flor, impacientas e posturadas. Falta em vida aos calaveiros e carancho, não se mistura. Donde o campo encontra as casas, a palavra é meu batismo. Um galpão sem livro, é um corpo sem alma. Desta vida descuidado, o velho se invertece as marcegas. O velho empurra o piador e o resto encebe as canelas. Disparando da ousadia que invade meus armoins. E não tem. Donde a prova se repete, reclamo conhecimento. Ovelha não é pra mim, eu morro de hoje. E nunca me morro de novo. E não tem. Donde a prova se repete, reclamo conhecimento. E não tem. Donde a prova se repete. Donde a prova se repete, reclamo conhecimento. É pra esquecer E não tem Vamos ver Depois que pega Escrever Boberia não É pra amar E mar É pra esquecer É pra esquecer Eu te vi no Salvador Teu rebanho Aqui está Capitão desse reinado Dá licença Pra louvar Meu divino Salvador Meu rebanho Aqui está Capitão desse reinado Dá licença Pra louvar Quando vi o terreiro da casa Com a guarda do povo eu cantei Lá no meio da bandeira sagrada Como terno de reis eu rezei Foi no meio de uma folia Que o senhor encontrou seu amor Que o senhor encontrou seu amor Violeno rei da cantoria E o primeiro galo cantou Violendo rei da cantoria E o primeiro galo cantou Violendo rei da cantoria E o primeiro galo cantou O bato que levantou poeira Falou coisas de outro lugar Uma história de alma cancioneira Tama antiga vinda de alemã Foi no meio de uma folia Que Sinhane encontrou seu amor Foi no meio de uma folia Que Sinhane encontrou seu amor Violendo rei da cantoria E o primeiro galo cantou Violendo rei da cantoria E o primeiro galo cantou Violendo rei da cantoria E o primeiro galo cantou Violendo rei da cantoria E o primeiro galo cantou Violendo rei da cantoria E o primeiro galo cantou O pano da caixa repicou, o grito do cantinho de madeira Toda a fé no sacra, a terra e a força do ramo Tá vizeteira, deu o vento do chão de Angola O canto de fé da nação inteira Rebeita o corpo, calando na imigada Com gara, chave de topo pra regar a brincadeira Zequinha conta que contou para a moçada que nada Foi a vitrola que ele comprou lá na beira Rebeita o corpo, calando na imigada Com gara, chave de topo pra regar a brincadeira Zequinha conta que contou para a moçada que nada Foi a vitrola que ele comprou lá na beira Rebeita o corpo, calando na imigada Com gara, chave de topo pra regar a brincadeira Zequinha conta que contou para a moçada que nada Foi a vitrola que ele comprou lá na beira Rebeita o corpo, calando na imigada Já me escutou pra regar a brincadeira Dá que me aponta Que contou pra moçada que nada Foi a vitrola que líquem Colar na feira Tchau, tchau. Quem tem vício de andejar é dependente dos caminhos Traz a solidão de tiro E aprende a cruzar sozinho Traz a solidão de tiro E aprende a cruzar sozinho Bem na boca da noitinha Na hora em que o sol se amansa Eu, meu rusilho, descansa Num pouso já combinado Espiei por entre as flores Dois olhos amendoados Espiei por entre as flores Dois olhos amendoados Foi feito um laço estirado Numa armada depotreada Vi minha alma acalentada no calor do teu olhar Num instante que eslargar o meu destino de proscrito Em teus olhos estava escrito Tudo o que eu vivi a campear Cruzando ao tranco na estrada Na solidão de andarilho Me prostrei de corpo e alma Diante de um sorriso lindo Pois antes de ver teus olhos Era eu e o meu rusilho Pois antes de ver teus olhos Era eu e o meu rusilho Música Desemalei o meu poncho Depois de tanto anjo Desejar E entreguei minha alma inteira Em versos pra tu cuidar E entreguei minha alma inteira Em versos pra tu cuidar Desejei rancher galpão Um parapeito florido Um petiço douradinho Pra o colégio da piazada O rancho espiando pra o norte Abrigo das madrugadas O tempo esqueceu das horas E parou por um segundo Eu repensei o meu rusilho Eu repensei o meu mundo e esse destino Andarilho Banquei na rédea o rusilho Refiz meu plano de vida Pois vi nos olhos da linda As feições de nossos filhos Cruzando o rusilho Cruzando ao tranco da estrada Na solidão de andarilho Me prostrei de corpo e alma Diante de um sorriso lindo Pois antes de ver teus olhos Era eu e o meu rusilho Pois antes de ver teus olhos Era eu e o meu rusilho E eu e o meu rusilho Eu e o meu rusilho Tchau. 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 Tchau.